Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A partir de amanhã, começa a liberação das contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Nós vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira, que tem as informações para a gente. Olá, Ney. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Amanhã começa o pagamento das contas inativas do FGTS de quem nasceu em janeiro e fevereiro. Tem direito ao recurso os trabalhadores que pediram demissão ou foram dispensados por justa causa até o dia 31 de dezembro de 2015. O calendário de pagamento vai até o dia 31 de julho. A partir do dia 10 de abril, será a vez dos que nasceram em março, abril e maio. Saldos de até R$ 3 mil podem ser sacados nos terminais eletrônicos da Caixa Econômica Federal por meio do cartão cidadão ou nas casas lotéricas. Os clientes da Caixa que tenham conta poupança vão receber o dinheiro automaticamente no primeiro dia de abertura do calendário referente ao mês de nascimento. Em todo o país, cerca de 30 milhões de trabalhadores têm direito ao saque dos recursos das contas inativas do FGTS. Os recursos estão estimados em mais de R$ 43 bilhões. Vamos ver agora um passo a passo para consultar as contas inativas do FGTS. A consulta pode ser feita no balcão de atendimento da Caixa ou no terminal com cartão do cidadão. Na internet, no site da Caixa, clique na opção Saiba Mais na mensagem sobre contas inativas. Uma página vai se abrir. Preencha os dados e depois clique em Continuar. É preciso ter senha. Se não tiver, escolha a opção Cadastrar ou a de Recuperação de Senha. Outra opção é usar os dispositivos móveis, como tablets e smartphones. E a proposta do governo para a reforma da Previdência segue em debate no Congresso Nacional. Na audiência pública de hoje, foi a vez de discutir as regras para a aposentadoria de servidores públicos. Lembrando que, pela proposta, os direitos adquiridos serão preservados. A proposta de reforma da Previdência prevê que servidores públicos e trabalhadores do setor privado terão as mesmas regras, acabando assim com critérios como integralidade, que determina que a aposentadoria tenha o mesmo valor de quando estava na ativa, e paridade, que significa que o aposentado tenha os mesmos reajustes de quem está trabalhando. A atual Previdência Social do Brasil é muito injusta com aqueles que trabalham na iniciativa privada, que trabalham nas prefeituras, que não são servidores efetivos, vitalícios, do governo federal ou dos governos estaduais. Eu defendo uma Previdência igual para todos os brasileiros, uma Previdência sustentável e uma Previdência que garanta a aposentadoria daqueles que estão aposentados, que estão para se aposentar. Pelo projeto, as mudanças só vão valer para homens com menos de 50 anos e para mulheres com menos de 45, na data em que for promulgada a proposta de emenda à Constituição, que está em análise pelos parlamentares. Os servidores que se aposentarem pela regra de transição e que tenham ingressado no cargo até 31 de dezembro de 2003 vão ter direito à integralidade e paridade. Já para os trabalhadores que ingressarem no serviço público depois da emenda, os benefícios não terão validade. Vai valer para o agricultor, para o operário, para o promotor público, para o auditor fiscal, para o senador e para o deputado. Regras iguais, respeitando os direitos de ser queridos. Os sistemas que atendem os trabalhadores do setor público e do setor privado passariam a ter a mesma regra de acesso à aposentadoria. Idade mínima de 65 anos e 25 anos de tempo de contribuição. A fórmula de cálculo do benefício também passa a ser a mesma. A partir de 25 anos de contribuição, o servidor já teria direito à sua aposentadoria voluntária e aí sim ele começaria com 76% dessa média, que são os 25 anos mais o 51 inicial. E a partir daí, a cada ano que ele for implementando, ele vai crescendo a chegar até o 100%, no limite 100%. A reforma não acaba com o abono de permanência. Podem ser definidos critérios para pagar o bônus do servidor público que tiver condições de se aposentar, mas decidir continuar na ativa. E o repórter José Luiz Filho acompanhou em São Paulo um evento sobre a reforma da Previdência. O ministro da Fazenda fez a abertura do Fórum Reforma da Previdência e sabendo da importância do debate e a importância do governo de se comunicar sobre esse tema, ele falou com a plateia durante meia hora e depois conversou com os jornalistas por mais 30 minutos. Quem também participou do fórum foi o secretário da Previdência, Marcelo Caetano. Ele respondeu a perguntas da plateia e também de internautas. Veja como foi na reportagem. Um encontro para debater e tirar dúvidas sobre a reforma da Previdência. O fórum, organizado por um dos mais importantes jornais do país, reuniu jornalistas, empresários, representantes de trabalhadores e acadêmicos. O nosso modelo não é viável no longo prazo e as pessoas têm que entender isso. Então os meios de comunicação têm que ajudar a cada brasileiro a perceber que isso vai ser importante não só para ele, mas para gerações futuras, para nossos filhos e netos. Um dos convidados do debate, o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, respondeu a perguntas feitas por internautas e a plateia. Deu detalhes das mudanças previstas e os efeitos delas. Uma das características dessa reforma é que, como uma regra permanente, as regras que passam a se aplicar aos servidores públicos ou às pessoas do RGPS, elas são iguais. Então, a idade de aposentadoria fica igual se você é servidor ou não é servidor. A fórmula de cálculo fica igual se é servidor ou não é servidor. Indexação fica igual se é servidor ou não é servidor. A participação mais aguardada do fórum era a do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e ele defendeu com números e informações não só a necessidade, mas a urgência da reforma da Previdência. Segundo Henrique Meirelles, sem a reforma, outros setores podem ter os investimentos comprometidos. A sua trajetória é ainda mais preocupante, né? A necessidade de financiamento da Seguridade Social, apenas em 2016, aumentou R$ 92,2 bilhões, alcançando R$ 258 bilhões. Portanto, para que possamos, de fato, continuar investindo em saúde e educação, nós precisamos estabilizar as despesas da Previdência. O ministro afirmou ainda que mudar o regime previdenciário não é uma ideia de governo, mas uma necessidade do país. Porque senão nós não vamos equilibrar as contas públicas no Brasil, não vamos sair da crise, não vamos conseguir baixar a taxa estrutural de juros no Brasil, e, de fato, compete a esta geração de brasileiros enfrentar esse problema. E vale destacar que, até 2060, teremos 1 milhão de idosos no Brasil. Os dados foram apresentados por Rogério Nagamini, coordenador de Previdência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, hoje mesmo, nesse evento em São Paulo. Para o especialista, caso não haja reforma, vai ser necessário aumentar a carga tributária no país. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto